Penacho Bonito Lúci, Lúci, Oiá Lúci, Lúci, Ogum Lúci, Lúci, Édé E minha mãe Oxum Lúci, Lúci, Oiá Lúci, Lúci, Ogum Lúci, Lúci, Édé E minha mãe Oxum Ei, Ei, Ei Ei, Ei Ei, Ei Quando eu vim da mata eu não vim só Trouxe uma flecha, um arco e um penacho bonito Quando eu vim da mata eu não vim só Trouxe uma flecha, um arco e um penacho bonito Lúci, Lúci, Oiá Lúci, Lúci, Ogum Lúci, Lúci, Édé E minha mãe Oxum Lúci, Lúci, Oiá Lúci, Lúci, Ogum Lúci, Lúci, Édé E minha mãe Oxum Lúci, Lúci, Édé E minha mãe Oxum Lúci, Lúci, Édé E minha mãe Oxum Lúci, Lúci, Édé